Música Minha espera e emoção, convido lá e também Eu penso que ao meu rejeito, distinto de santão Boa noite a todos. É mais uma vez meu privilégio de apresentar estas noites simpáticas das últimas sextas-feiras de cada mês. Hoje o prazer é duplo ou triplo. Primeiro, por ter a presença do meu amigo José Raimundo Noras, filho de um também do meu amigo José Miguel Noras, segundo, por estar na presença e na companhia de algumas pessoas do Carvoeiro, que não são muito habituais a estarem nestas reuniões. E depois, os habituais, cremos assim. Nós demorámos um bocadinho mais, porque o senhor presidente, que fazia gosto de estar, está praticamente a chegar, mas pediu-nos para avançarmos, para não se tornar, de facto, muito tardia a conversa com... É evidente que temos aqui um concorrente, que é o futebol. Provavelmente, quando acabar o futebol, vamos ter a entrada de algumas... mais algumas pessoas, mas, pelo menos, a assistência que temos já é interessada e, de facto, isso justifica começarmos a nossa conversa. O doutor José Raimundo Noras é um escala britânico, nasceu em Santarém, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é mestre em História da Arte, Património e Turismo Cultural, e foi logo, no primeiro momento, quando eu falei nesta hipótese, teve uma aderência, logo, não foi desatar os saltos de alegria, mas foi, de facto, muito simpático de dizer, com certeza, contem comigo. De facto, eu tenho procurado que as pessoas que de alguma relação têm com o nosso Conselho, que sejam as pessoas que vêm cá, primeiro, dizer o que sabem, o muito que sabem, sobre o Conselho, sobre algumas localidades, sobre tradições, etc. De facto, a doutora Raimundo Noras não é de cá, mas tem uma relação com Balancho, que todos conhecem. Eu não vou fazer demorar muito, porque vieram foi para ouvir a ele e não a mim. Em qualquer outro caso, é meu hábito agradecer sempre à Câmara pela esta oportunidade de nos ceder este espaço, agradecer à equipe técnica, à simpática equipe técnica da biblioteca e do auditório, e agradecer-lhes também aos simpáticos assistentes, a estarem, a quererem, de facto, colaborar connosco. Só queria aproveitar para terminar, informar que o próximo, portanto, esta é a décima segunda sessão à conversa com, a próxima será em 31, em 26 de junho, é a última sexta-feira, será com o tema, vale a pena ter um museu em maçã, é uma interrogação provocatória, que o doutor Luís Osterbeck, diretor do museu, como é que é, Sagrado e o Fran, é um museu, é uma interrogação histórica, é isso, muito obrigado pela ajuda. Antigo, exato, em subtítulo, Museu, é o Galato Rodrigues, que foi um grande impressionador neste Conselho. E depois, no 31, a 14ª sessão, a 31 de julho, será por António José da Costa Canas, que tem uma ligação com os Santos, com a Aldeia dos Santos, é o diretor do Museu da Marinha e que vem falar sobre a peregrinação de Fernando Mendes Pinto. Portanto, será a última deste ciclo. Depois, no mês de Agosto, como sabem, não existe a sessão. E depois retomamos em Setembro, Outubro e Novembro, porque em Dezembro também não se faz. Muito obrigado pela vossa presença e vamos agora estar com muita atenção ao que o Dr. Noras nos irá dizer. Muito obrigado. Muito obrigado também. Se calhar dá-me mais jeito de falar de pé. Acho que toda a gente me ouve. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Mário Tropa o convite que aqui me traz. Foi um convite que muito me honrou e que, desde logo, acedi e, pensando num tema, acho que não poderia deixar de trazer aqui este tema, a Capela da Misericórdia do Carvoeiro. Também, cumprimentando-os a todos, boa noite a todos, os presentes, em especial a quem vem do Carvoeiro e do Galãs, aos meus familiares. Não poderia de saudar algumas individualidades aqui presentes. Num gesto também da gratidão, ao Sr. Presidente da Junta, do Carvoeiro, no Bergança, agradecendo as imagens que ilustram esta apresentação, que, sem esse gesto de boa vontade, ela não teria a cor e não conheceria o tempo, como vou tentar transmitir aqui. Gostaria também de agradecer ao Sr. Par, com o António Assunção, a divulgação que fez desta conversa com, e também, naturalmente, a sua presença. E gostaria também de agradecer ao Sr. José Cardoso, o blog, o texto que me fez chegar, e também as imagens e toda a informação que se encontra no acervo de mação. E ainda à Dra. Rosário Vanu, a cedência aqui do espaço, da Biblioteca, deste Centro Cultural, e da Biblioteca, e os contatos que fomos tidos. Posto estes agradecimentos que se impunham, dizia Charles Baudelaire que as honras desonram. E Herbert Weller, desaparecido há pouco tempo, seguia bastante esse princípio, votando-se a uma vida ascética e afastando-se dos padres. No meu modesto papel de aprendiz de historiador, não podia ter maior honra do que estar aqui entre amigos, assim espero, numa terra que não sendo minha aprendi a gostar como se dela fosse, e deixava essas considerações aos géneros que ultrapassam a sua condição humana, aceitando a honra de aqui estar, invocando memórias de um templo, a Capela da Misericórdia do Carvoeiro, que outras designações também têm, e evocando memórias dos homens e das mulheres desse templo. Luciano Febre fazia profissões de fé à partida. Eu queria, sobretudo, fazer algumas ressalvas à partida. O que vos trago não é, de modo algum, uma investigação acabada. O trabalho que aqui me trouxe começou com o convite do professor Mário Tropa. Quando me foi sugerido vir aqui, pensei que melhor tema do que a Capela de Bragança me tinha levado a um par de anos, que está ali perdida no Carvoeiro, e que muitos, efetivamente, da região e do país desconhecem, e desconhecem a importância histórica e cultural que pode oferecer não só ao Carvoeiro, não só ao Conselho de Mação, como toda esta região. As considerações são fundamentalmente essas. Portanto, não se trata de um trabalho académico acabado, digamos assim. É uma investigação preliminar. É o que podemos dizer o que se costuma chamar um estado da arte. Da nossa pesquisa vimos que, fundamentalmente, dois historiadores já se deputaram sobre o tema, nomeadamente Amélia de Horta Pereira e Vítor Serrão. Sem esquecer também o que já tinha sido escrito sobre o tempo por Gustavo Matos de Sequeira. A outra circunstância deriva de que nesta zona existem vários estudos monográficos, tanto sobre Mação, dos quais existem três, como sobre os Ivenos e sobre Cardicos, mas ainda não existe nenhum sobre o Carvoeiro, o que torna, portanto, as pesquisas sobre esta freguesia mais complexas, numa vez que não há esse trabalho de síntese ainda conseguido. Foi, sobretudo, sobre os estudos monográficos que já existem. Algumas fontes conseguimos localizar em arquivo e lá está as referências dos historiadores que identifiquei há pouco que construímos esta apresentação. A Capela da Misericórdia, não vamos aqui também elencar uma história, porque seria afastarmos do tema, e ela é genericamente conhecida, do Carvoeiro, das origens remotas, do estabelecimento da população nessa zona, da sua ligação à Ordem do Hospital, mais tarde à Ordem de Malta, ou ao Grão Priorado do Crato, portanto, tudo isso é conhecido e está retratado nas fontes e na bibliografia que vos referi. Poder-se-á dizer que o movimento que leva à criação desta Misericórdia se insere num movimento mais vasto, num movimento num contexto contra a reforma do século XVI e também de reforma dos mecanismos de solidariedade, de criação das próprias Misericórdias um pouco por todo o lado e à imagem da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas, sobretudo, o que nos falta são fontes. Existem muito poucas fontes documentais, mais à frente vou-vos mostrar e ler aqui umas passagens do que consegui localizar hoje, ainda hoje, ao meio-dia, estive a... Ah, e como citar, é por força omitir, há pouco nos agradecimentos esqueci-me de uma pessoa importantíssima para a qual este trabalho também não teria, pelo menos estas descobertas documentais que tive, que é a doutora Leonor Lopes, diretora do Arquivo Distrital de Santarém, que, graças ao seu esforço, conseguiu localizar alguma documentação, mais recente, naturalmente, mas relacionada não com o templo em si, a Capela da Misericórdia, mas relacionada com a antiga Santa Casa da Misericórdia do Carvoeiro e que vem esclarecer algumas dúvidas que eram sucessivamente repetidas nas monografias. Posto este contexto que vos estava a falar, de criação de Misericórdias, de próprio, talvez, florescimento comercial destas zonas enquadradas no grão piorado do Crato, e que o seu foral novo, dado em 1518 por Dom Manuel, é um reflexo, a Capela surge por iniciativa de um pároco, um pároco chamado Jorge Fernandes, que, por vezes, é identificado como reitor do Carvoeiro, em algumas fontes, noutras é simplesmente identificado como irmão do hábito de São Pedro. À partida, surgem também duas datas, e duas datas diferentes, 1560 e 1590. Estamos a crer que fará mais sentido que esta fundação tenha ocorrido em 1590. Até agora, não conseguimos encontrar nenhum documento, para além das memórias peruquiais, já do século XVIII, que atestam à existência da Misericórdia, e não conseguimos também encontrar nenhum compromisso. Infelizmente, ainda não conseguimos localizar o compromisso desta Misericórdia, que seria um documento bastante importante. O documento, portanto, mais antigo, que refere à instituição e que se conserva, aqui temos, então, a cronologia que vos estava a fazer de forma muito sucinta. Já lá voltaremos. E o documento mais antigo que temos, que refere, portanto, à existência desta instituição e que se conserva na Torre do Tombo, conhecido como Dicionário Geográfico de Portugal, são as memórias peruquiais, mandadas a executar, nesta altura, pela coroa, pelo reino, que consistiram num conjunto de perguntas, todas iguais aos parques de cada vila, de cada lugar, e que eles tinham de responder. Uma dessas perguntas era, efetivamente, se tem casa da Misericórdia. Está-vos aqui uma imagem do documento manuscrito e, portanto, o seu texto. Escreve-se, então, em 1759, que o Carvoeiro tem casa da Misericórdia, a qual fundou, em tempo antigo, um sacerdote do hábito de São Pedro, chamado Padre Jorge Fernandes, natural desta freguesia. E lhe deixou renda, tão sabido, e cobra ainda hoje 57 alcalhes a dita Misericórdia. E uma casa separada para acomodar os pobres, a qual chamam hospital, pertencente à mesma Misericórdia, a qual tem sua irmandade e provedor eleito anualmente, na forma do compromisso que filial da Misericórdia de Lisboa, e tem a obrigação, que se observa, de mandar-lhe levar em cavalgadura os pobres e enfermos que passam com suas cartas de guia para qualquer das terras circunvizinhas, além da acostumada esmola que se lhes dá, junto desta vila, no meio dela, da parte da mesma vila que está para nascente a dita Casa da Misericórdia. Aqui temos informações importantes, não só a identificação, portanto, do paro, do clérigo que funda esta Santa Casa da Misericórdia, como também uma noção do rendimento que ele tinha deixado e que ainda existiria nesta altura. Mais tarde, temos alguma informação num artigo de Albertino Henrique Barata de que o próprio grão-priorado do crato seria donatário da Misericórdia e também há, pela primeira vez e pela única nas fontes, esta noção de que a Santa Casa da Misericórdia teria um hospital. Naturalmente, não seria um hospital na nossa moderna concepção do termo. O hospital na Idade Média começa a mudar na Idade Moderna, portanto, no século XVI já era um bocadinho diferente, mas o termo hospital na Idade Média designava um sítio onde se acolhiam peregrinos, pobres, enfermos, naturalmente, mas também pessoas desvalidas ou socialmente marginalizadas e, neste caso, provavelmente seria uma pequena albergaria a qual não se conseguia localizar hoje, talvez com algum estudo e com alguma análise do casario nas imediações, de qualquer das formas, esta memória paroquial não é objetiva onde é que ela se localizaria. Mas este é um documento importante por nos dar todas estas informações. Voltando um pouco atrás à cronologia que vos mostrei há pouco, depois da fundação, temos aqui como data provável para a realização ou a reformulação do retábulo no início do século XVII. Isto, sobretudo, porque, como se costuma dizer em História da Arte, o monumento é o primeiro documento de si próprio e aquele monumento, aquele tipo de pintura, aquele tipo de talha, de construção arquitetónica que informa o retábulo, remete-nos, sem dúvida, para o século XVII. No site da antiga Direção-Geral de Monumentos e Edifícios Nacionais, hoje Iru, Instituto da Habitação e da Rehabitação Urbana, existe outra cronologia para este retábulo, uma cronologia mais antiga, anterior, no século XVI, mas não nos parece correto. Parece-nos, tal como a Ponta Vítor Serrão e depois outros trabalhos, também, que seja nesta altura. Outra coisa que é muito interessante e que também aparece no texto políptico do Graveleiro, no blog Acerjo de Mação, é que o retábulo, provavelmente, ou foi feito para ali e, como não cabia, tiraram-lhe o tímpano, portanto, o front-ampo, já vamos ver, não tem tímpano, ou então foi transferido de outro lugar para aquele sítio, o que é, provavelmente, o que terá acontecido. Portanto, o retábulo estava em outro sítio e foi transferido para aquela capela. Outra coisa que conseguimos provar e que é distinta, ao contrário do que dizem as várias monografias, respeito aos tais documentos que encontramos precisamente hoje, depois de alguns meses à procura deles, ao processo de extinção da Misericórdia. Várias monografias afirmam que a Santa Casa da Misericórdia do Carveleiro foi extinta com o Conselho, é extinto o Conselho, é extinta a Misericórdia e que teria sido um processo automático a integração dos seus bens na Misericórdia de Mação, mas isso não aconteceu assim, ou pelo menos não desta forma linear. O que acontece é que em 1852 já não há Conselho do Carveleiro, ele é extinto nesta altura, nas sucessivas reformas administrativas liberais e a extinção da Misericórdia com o alvará que hoje conseguimos encontrar no Arquivo de Santarém deu-se a 8 de Junho de 1872. Conseguimos inclusivamente também localizar dois inventários de bens desta Santa Casa da Misericórdia. Um inventário realizado ainda em 1869 que elenca uma série de bens desde Oliveiras, a prazos, a terrenos agrícolas e várias hortas que a Misericórdia do Carveleiro tinha no Conselho de Vila de Rei e outro inventário feito na altura da extinção que elenca também uma série de bens que a Misericórdia tinha no Conselho de Mação. O que também prova que ela subsistiu à extinção do Conselho de Mação. Portanto, quando já existia o Conselho do Carveleiro integrado no Conselho de Mação, esta Misericórdia já fazia parte deste Conselho. Este último inventário é muito interessante porque no final elenca uma série de alfaias religiosas que a Misericórdia tinha, dá-nos aqui também o nome do último provedor e dá-nos um dado interessante que é a quantia de 897.145 reis que foi o património que a Santa Casa da Misericórdia do Carveleiro deixou quando foi extinta. Todos estes bens alguns eram valores de tesouraria mas a maior parte deles eram bens perdiais, eram terrenos agrícolas, algum mobiliário. A capela não surge no inventário, é curioso, surgem só, sobretudo, mobiliários, fala numa arca com um arquivo e, sobretudo, bens agrícolas. Todos estes bens foram entregues por um termo de entrega de encerramento do processo de extinção da corporação à junta da paróquia do Carveleiro. A partir daí, depois não é claro como é que eles vão parar à misericórdia de mação. Há de ter havido alguma evolução porque eles são entregues fiduciariamente à junta da paróquia do Carveleiro em 1872 com o objetivo de lhes dar um destino mais correto. E depois aí a documentação acaba. De qualquer das formas, esta documentação demonstra que a extinção do Conselho e a extinção da Misericórdia foram processos distintos. Voltemos, então, ao Templo que aqui nos traz. O Templo, neste momento, está assim. Como podem ver, a necessitar de uma intervenção e de outro cuidado. Isto é o interior do Templo. Trata-se de um Templo que arquitetonicamente não é muito rico, não é uma arquitetura exuberante, é uma arquitetura vernacular ligada muito à arquitetura popular desta região e que vale, sobretudo, pelo retabo que lá foi construído. É um pequeno Templo com uma nave mas que também tem uma sacristia e aqui temos a primeira descrição a tal que vos referia que tem muitas incorreções que já vos vou explicar. Trata-se da descrição do Gustavo de Maitres de Sequeira no inventário artístico de Portugal. Templo pequeno, instituição do Padre Jorge Fernandes, reitor do Carvoeiro, no princípio do século XVII, que pertence à Misericórdia de mansão desde a abolição do Conselho. O tal erro que depois a historiografia vai repetir. Começam algumas monografias, creio que na monografia de Francisco Serrano também já vem, depois aparece mais tarde na monografia dos eventos, mas não foi assim. No retábulo de detalhe do altar encaixilham-se sete painéis de pintura a óleo sobre madeira, constituindo três deles a predela. Estes figuram São Jorge e o Dragão, São Brás e o Iremita e São Martim. O painel do alto figura ao encontro ou a visitação, que será o termo mais correto. Também para a designação deste templo encontramos três alternativas. A mais comum é a capela da Santa Casa da Misericórdia do Carvoeiro, mas ele também surge identificado como Igreja da Nossa Senhora da Visitação ou a capela da Nossa Senhora da Visitação e que, de acordo com a iconografia do retábulo, este termo talvez seja o mais correto. Também encontramos noutros sítios capela de Nossa Senhora da Misericórdia do Carvoeiro, esse que escolhemos até para título, mas é o menos comum e provavelmente se calhar o menos correto para o tempo. Este relacionado da Nossa Senhora da Visitação será o mais correto relacionado com o retábulo que lá está. O painel do alto figura ao encontro, o central, o Senhor da Cana Verde ou o Echa Omo e os laterais Judas beijando Cristo e a Ressurreição. Aqui há outra incongruência. Este painel do lado da epístola lateral não figura a Ressurreição, figura a agonia de Cristo no horto e não a Ressurreição. Pronto. Depois ele continua aqui a explicar o que ele acha dos painéis. E cá temos o retábulo de que temos estado a falar. Aqui temos então a Visitação, que é, portanto, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel o beijo de Judas, o Senhor da Cana Verde e a agonia de Cristo no horto. Estes painéis aqui são de mais difícil de interpretação. Aqui é, sem dúvida, São Jorge e o Dragão. Vê-se um cavaleiro e vê-se ainda o vulto do Dragão. Aqui são duas figuras cuja identificação é mais complexa. São identificadas pelo Gustavo Macho de Sequeira como São Brás e o Irmita. São identificadas por Vítor Serrão como só confirmar aqui como São Pedro e São Jerónimo e também já foi proposta a sua interpretação como São Nicolau. São duas figuras naturalmente religiosas cuja identificação até pelo estado de conservação de conservação do retabo se torna mais complexa e esta aqui ainda mais complexa é. Ela é identificada por Gustavo Macho de Sequeira como São Martinho e depois tem várias identificações no arquivo da DGEM está identificada como um cavaleiro um deles com um turbante e aqui também se propõe a identificação como São Pedro. Estes dois painéis devido ao estado de conservação que têm têm uma identificação muito mais complexa. Aqui temos então um texto que nos ajuda a esclarecer a origem deste retabo e também a sua importância em termos da história de arte e dos modelos da história de arte que informaram esta construção e esta obra de arte. É um texto de Vítor Serrão e foi um parecer do Conselho Construtivo do Antigo IPAR hoje organismo integrado na Direção Geral do Património para a classificação desta capela como na altura valor concedido. Este templo constituiu um bom exemplo da arquitetura epimaneirista rural com a cela oba da de Berço e estrutura vernácula de tipologia de chã valorizada pela presença de um retábulo de pintura do início do século XVII. O conjunto retabular mantém a estrutura de marcenaria lavrada em dois anzares singidos por pilastras de capitais jónicos no principal integrado de sete pinturas sob modelos do maneirismo por oficina regionalista informada por um modelo do maneirismo italo-flamino. Aqui um à parte há, sobretudo segundo Horta Pereira e depois vários autores que citam Horta Pereira aproximação deste retábulo provavelmente ao mestre do Sardual ou ao mestre de Arbantes. Não necessariamente aos mestres em si mas a quem tenha pintado com eles. É uma hipótese e não é essa a hipótese que também Vítor Serrão aponta. Pese a inépcia do desenho do artista ele segue modelos de gravuras correntes desde Cornelio Escort na visitação do andar superior e mesmo de fontes mais anacrónicas ou seja mais antigas como Albert de Dura nos Jus no Horta e no Beijo de Judas segundo xilogravuras da Pequena Paixão estes modelos mostram que o artista tinha conhecimento do que se passava na arte daquele tempo ou pelo menos na arte do século anterior e estas gravuras da Pequena Paixão graças à imprensa e à descoberta e à invenção da imprensa no século XVI depois começaram a circular um pouco por toda a Europa passando por secundárias influências demoralescas sobretudo no Senhor da Cana Verde a peça melhor conservada do conjunto o mau estado das pinturas designadamente da pelada direita impõe uma intervenção de restar a curto prazo e aí chegaremos a outro dos motivos da nossa conversa vamos ver agora como se consubstanciam estes modelos no retabo aqui temos o Senhor da Cana Verde a figura central do retabo no segundo piso esta imagem é do bloco do acervo de maçã portanto é de há algum tempo atrás este será um dos modelos a tal influência muralesca pintura bastante conhecida de Luís Morales o Senhor da Cana Verde e este e este é o estado atual da pintura como podem ver nota-se aqui neste não será nos que se nota mais mas nota-se aqui já alguma já alguma degradação aqui o modelo não é tão claro neste caso no painel da visitação a visitação da Virgem Santa Isabel não encontramos o modelo de Cornelius de Corte encontramos várias imagens de Cornelius de Corte neste caso é a anunciação pode-se ver aqui mais um modelo pictórico da gravura e depois do que foi pintado mas não encontramos propriamente a gravura que serviu de inspiração a este retábulo encontramos outras a fuga no Egito várias figuras da vida da Virgem mas não propriamente o modelo já nos casos dos painéis laterais o modelo é evidente aqui temos o beijo de Judas e aqui temos portanto o mesmo beijo de Judas que terá servido de modelo vê-se perfeitamente que a cena de São Pedro a cortar a orelha de Malco é baseada no Lurra e o próprio beijo a própria figuração dos soldados baseada muito do que se via e do que se conhecia na iconografia da época aqui temos o painel já se nota as fotografias também são diferentes alguma descoloração algumas falhas na pintura que não existiam eu não sei de quando é que são as fotografias do bloco do acero de mação estas são de agora são mais recentes as fotografias falam por si e mostram a necessidade que há de restaurar no tempo este aqui o tal painel que foi mal interpretado por Gustavo Macho de Chequeira como a ressurreição é a agonia de Cristo no horto aquela famosa passagem onde Cristo terá dito se pudés afasta de mim este cálice enquanto os discípulos os dormiam e aqui temos Alberto Durer a agonia de Cristo no horto o tal modelo aqui no painel do Carvoeiro um Cristo mais jovem provavelmente mas também a face já está bastante deteriorada e aqui temos atualmente neste talvez seja tirando os outros três o que mais se nota a degradação da pintura por fim os que estão mesmo em pior estado este é um modelo não tão evidente como os outros que se viam que era um modelo bastante evidente são Jorge e o Dragão mas que também terá de buscar influências a Alberto Durer este foi o único que consegui encontrar o modelo porque os outros dois estão num tal estado de deterioração que não se consegue já perceber as imagens portanto também foi impossível identificar modelos tudo isto demonstra que a capela necessita de um restauro um restauro para a valorização do património e para a valorização de todas estas obras de arte não é? Marco Guilhom tem um livro que se chama A Política do Património e este autor francês diz que a política do património é aquela que está mais próxima de nós pretendo fazer do passado uma mediação para o futuro de modo que o passado dê significado ao nosso presente porque o futuro é sempre um tempo que ainda não é daí que tenha dado também o título desafiar futuro em que o Brasil não seria existido obrigado Obrigado. A gente tem que apresentar a vontade de conversarmos. Portanto, é ótimo estarmos numa sessão da A Conversa Com. Bom, a primeira vez que vi uma fotografia deste retado, houve um aspecto que me soltou logo à vista e que depois foi reforçado com os artigos que vi, que li, aqui do José Cardoso, primeiro, depois outros trabalhos que fui vendo, o do Vítor Serrão também, que é a falta de coordenação, ou de proporção, talvez melhor, entre a capela e o retado. Salta à vista que aquele retado não devia ser ali, dali. Aliás, como o próprio Vítor Serrão depois se refere no seu texto, após a introdução da arte barroca, a maior parte destes retábulos foram dispersos, aliás, foram desmanchados, e portanto, nós hoje nos museus temos muitos destes trabalhos avulso. Não é raro haver um conjunto mesmo do retado reconstruído. O que chama logo a atenção é que a impossibilidade de haver a parte final do retado, a parte de cima, portanto, do frontão, cá está, porque o tento está precisamente encostado. Por outro lado, estes dois espinacos, aqui só temos um... Não, está ali embaixo. Está a outra, à direita. Não, não, ali do lado à direita, mas está metido dentro do... Pois, mas... Para fora de ti, para fora de ti. Fazemos imaginar que, em cima, deveria haver também dois mais pequenos, mas que não existem porque não há espaço para eles. Portanto, tudo leva a crer que este retado veio de outro sítio. Eu tive a curiosidade de ver na documentação, portanto, depois do terremoto, de 1755, que foi agora há bocadinho referenciado, na nossa zona nenhuma igreja sofreu das possíveis origens deste retado, nenhuma delas sofreu danos que obrigassem à mudança do retado. Aliás, aqui do nosso conceito, só a igreja de São Gens, segundo que parece, é que sofreu danos, assim, mais profundos. Todas as outras, ao contrário do que seria desesperado, nós estamos exatamente numa falha geológica, que vem da amêndoa, maçã, maçã, e vai para o gavião, se não estão aí. Mas, de facto, aqui o terremoto, de 1755, não fez danos de monta. O que é natural é que este retado tenha sido uma doação de uma outra igreja, que tivesse sido alterada a sua decoração, portanto, uma alteração barroca, e que tivesse vindo de cair, e ainda bem, ao carvoeiro. O que me parece que é, digamos, pontacente em quase todos os historiadores que se têm indicado, em todos os investigadores que se têm indicado. Portanto, mais importante do que propriamente saber a origem, neste momento, é a tentar que se mantenha em condições mínimas de conservação. Portanto, acho que é uma altura ótima de, sabendo a importância que tem, que se reúnam os esforços nesse sentido. Era só... Era só... Era só... Era só... Obrigado, Sr. Presidente. 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 Sr. Presidente. 就會, Sr. Presidente. ... ... ... de Mação e foi entregue na Câmara de Mação, onde foi um estudo feito com várias entidades da Fundação Ricardo Espírito Santo e com a Universidade do Porto e tinha um orçamento mais ou menos de 24 mil e tal, 25 mil euros, só para a construção com materiais reversíveis, são materiais que depois podem ser retirados em qualquer altura, quer para as pinturas, quer para o altar, quer para o sal, quer para o altar. Era em euros ou em contos? Em euros. Na altura, o que eu vim falar era em contos. Não, era em euros, as pessoas têm duas coisas, foi 24 mil e tal. Em euros. Esse orçamento já veio depois dos contos, já foi em maçã. Já foi. Logo, é relativamente barato. Não é assim. Na altura, penso que ainda era o Tavares o Presidente. Não, claro, lá não. Se encontrou esse orçamento e aquilo que eu tinha ideia, que eu nunca tive acesso a esse orçamento. O orçamento está em maçã, não me recordo. Não sei qual é que é o valor e aquilo que se falava lá é que seria em contos, mas não, não, foi em euros. Aliás, fui eu que o trouxe em mão para entregar. Na misericórdia, por isso, certamente. Mas por que viesse a informação só no seu artigo? Como, como? Viesse a informação só no artigo. Sim, porque fui eu pessoalmente. Eu trouxe o orçamento de Lisboa para... Há conversas com e a ter este tema sobre a misericórdia, sobre esta capela. Eu, por o caso, por várias vezes até a nível oficial, em papel da Junta de Freguesia, contatei a Santa Casa Miscórdia de Maçã, que é o próprio proprietário do imóvel, para tentarmos arranjar uma solução para este retábulo e para esta capela, para não deixar degradar mais do que já está. A parte da degradação tem a ver com infiltrações que se encontram no edifício, que se nota no teto rachado. A parte daquela degradação dos painéis de baixo teve também a ver com o mau uso da população, porque esta capela já serviu de casa mortuária. E então, cada vez que havia um funeral, as pessoas, sem terem noção do que estavam a fazer, não ser mal intencionadas, usavam no chive e produtos... E palha-da-se. E palha-da-se, porque depois havia as velas de cera, que estavam lá também, e deixavam um bocado... Eram os mosquitos que ficavam. E ficavam um bocado sujos, então as pessoas, para limpar a capela, acabaram por danificar sem saber que estavam a danificar, porque o crio era conservar. Não é o único em Portugal, em que isso aconteceu. Pronto, isso foi uma coisa que aconteceu, entretanto, depois, devido à questão da degradação também, e do espaço que, como viram ali nas fotos, tinha infiltrações, abandonou-se aquele espaço como casa mortuária, passou-se por outro espaço, apesar de ainda não haver casa mortuária, está-se a usar outro espaço, e é um bocado aquilo que o padre, na altura, o padre Lobato, ainda começou também para fazer algumas recuperações na capela, mas depois pararam também aquelas obras, que a vida dava para perceber um bocado na parte da citaquistia, que as obras pararam, mas já não sei qual é que foi a razão, porque eu, como me reparo, na minha idade, nesse tempo, ainda não acompanhava bem este tipo de intervenções, mas, por alguma razão, deve ter parado. Pronto, esta parte aqui atrás ia ter obras, a outra parte também, ia fazer alguma casa de banho, outros alunos, e depois aquilo também parou tudo. O que posso dizer é que quando cheguei ao carvoeiro, fui dar uma voltinha pelo carvoeiro, e quando cheguei lá, entrei à vontade, e vi aquilo, e fiquei com os cabelos no ar. E mais fiquei com os cabelos no ar, quanto a porta estava fechada com o arame. Na minha inocência, naquela altura, não tomei consciência que aquilo era meu, que eu era proprietário daquilo. Eu tenho aqui um documento, que sou proprietário, eu não, que a fábrica da Igreja Paroquial da Preguesia do Carvoeiro é proprietário da Capela da Misericórdia, Casa de Rés do Chão, para exercício de culto católico, com duas divisões. Mas como na altura me disseram que era da misericórdia do mação, eu a única coisa que disse ao Sr. Presidente da Junta, que na altura já era aluno, disse, por favor, metam lá a fechadura, pelo menos uma fechadura. Por acaso já está resolvido a fechadura? Pelo menos... Já está resolvido a fechadura? Já vi a fechadura, passei lá aqui há um mês atrás e vi lá a fechadura. Não, pelo menos metam lá a fechadura e não deixem lá estar o arame. Agora, aqui nesta conversa, aqui no princípio, já soube que o meu colega Padre Lubato, que quando quis conservar lá alguma coisa e começa-se a conservar pelo telhado, que quando pôs lá o telhado, naquela altura, foi, enfim, o fim do mundo lá no Carvoeiro, porque não era... estava a fazer filhos em mulher alheia. Mas pelo documento que eu tenho, pelo documento que eu tinha, é da fábrica da igreja. Para mim, ser da fábrica da igreja, ou ser da misericórdia, a questão é que sendo da fábrica da igreja, é uma vergonha ao que lá está. Sendo da misericórdia, é uma vergonha ao que lá está. O que é importante é que aquele património que lá está, que tem a beleza que tem, e que tem a dignidade que tem, e que tem a história que tem, e que toda a gente que chega lá vê que aquilo não foi feito para o Carvoeiro. A primeira intuição que se vê é que não foi feito para o Carvoeiro. Ele veio de algum lado. Agora, de algum lado veio, mas veio para ali. E, portanto, está ali. Pronto. Exatamente. Agora, o que é que é preciso fazer para conjugarmos esforços? Para ser dum ou ser douto que está lá no Carvoeiro para se fazer, isso é que me parece a coisa mais importante. E, já que vêm as últimas tranças do Carvoeiro, podia-se aproveitar um bocado. Não, agora é as primeiras. Ou as últimas tranças do Carvoeiro, ou agora o 20-20. Pois. Quem também sabe bem o que é que é o 20-20, que é capaz de ser 20-20, algumas coisas, e, portanto, não sei. Antigamente, havia os 3-20, que eram uma marca de tabaco. A solução, deputado, quem é esse? Ah, este é o Registro das Finanças. O Registro das Finanças. É o Registro das Finanças, que tem aqui, portanto, o Registro das Finanças, o número 67. Confronta a Norte com Lucinda Pereira, a Sula e a Rua nas 100 e tipo Ente com Jacinto Matias. Não fui ainda ver lá se os senhores que pegam são efetivamente esses. Não são. Já 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 são outros. Já são outros. São outros. São outros. São outros. A única coisa que dizemos. Casa da Rua do Chão, para exercício do povo católico, com duas divisões, entra entre parênteses, Capela de Misericórdia. 77 metros quadrados, vão-nos duas portas. Ano de inscrição na Matriz, 1966. É inscrição na Matriz. Na Matriz. Mas, como vocês sabem, antes, isto é teu e aquilo é meu, e o outro é teu e aquilo é meu. E os contratos eram de percão. Exatamente. Estava feito. E não havia dúvidas de solução. Pronto. Estão respeitados. Eu não estou aqui a esgrimir a posse da Capela da Misericórdia. Temos lá muita coisa que... O que é importante é saber o que é que se vai fazer com isto. Se não é permitido, o seu par colocou uma questão muito importante, que foi, no dia em que alguém, aquilo que é menos importante, foi o que levantou-se lembro. Aqui o que é o mais importante, que é fazer algo para preservar aquele património, nem que seja mudar as telhas para nós viver lá dentro, foi o modelo de nos acusam. Foi nós, numa perspectiva de património. Eu era criada, lembro-me perfeitamente disso. E aqui é um trabalho a ser feito, no âmbito da comunidade, eu não sou do Corvoeio. E, eventualmente, teria recomendação e que, na altura, em direitos institutivos, terá-se-me de entregar para as pessoas. É para o Corvoeio, não é? Desculpe, desculpe. E, por que não, assim que há rotas para o Fibular da Almeida, o que não vai ter um conceito de missão, esta, por um espectáculo de hoje, é, 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 é uma dirige, aqui, maçam a ordem do orçamento Uniforme. Aqui, voltando, 130 anos atrás, o que estes documentos que eu encontrei no arquivo distrital de Santa Herania, dizem que todos os bens da extinta misericórdia são entregues à junta da paróquia está aqui um termo assinado pelo parque da altura para depois lhes saber o que melhor ia fazer são ofícios mandados fazer pelas finanças para saber quanto é que valiam os bens a maior parte dos bens eram oliveiras e tortas e terrenos agrícolas que depois têm notas à margem que foram arrematados para fazer face à extinção da dita misericórdia do Carvoeiro no entanto há aqui alguns bens que era engraçado tentar descobrir onde é que eles se encontravam que são uma série de alfaias religiosas inclusivamente fala numa arca de arquivo que eventualmente teria documentação e que na altura em 1872 terá sido entregue à junta da paróquia desculpe nessa altura começava a junta da paróquia não era a paróquia sim, sim e portanto a junta de paróquia com a paróquia onde as coisas funcionavam como deviam funcionar funcionava onde as coisas não funcionavam como deviam não deviam funcionar cada um mexava para seu lado e nunca se chegaram mas é possível que haja por lá alguma coisa mas eu neste momento não assim no momento daquilo que eu vi há vista desarmada no património do que eu fui não é bom há vista desarmada portanto a igreja depois do voo a sobra se pulou claro a igreja matriz sim, sim a igreja matriz que voou a sobra se pulou a casa paróquia que voou a sobra se pulou e portanto tudo isso neste neste contexto há tanta coisa a igreja matriz o que? não é problema não é problema mas isso aconteceu porque ainda não é mas é uma informação igual a outra não é problema não é problema não é problema não é problema portanto para dizer que esse palavra cá se dupe possivelmente mas há vista desarmada não o consegui ainda dizer que foi lá não quer dizer que não esteja lá sim que eu estima não quer dizer que não esteja lá Mas, à vista desarmada, por aquilo que eu já lá descobri e vi, não é completo. Tinha uma dúvida. Sim, não, não. Não, quer dizer, há um outro aspecto que depende-se quando estamos em inventário. Nós, quando falamos de inventário, quando falamos desse inventário, pensamos que há um inventário. Quer dizer, há efetivamente um inventário, mas ao qual nós temos que descansar, por exemplo, belas artes. E é o mesmo carro. Porque há muito, muito equipamento e muito trabalho, muito artístico, que constam o inventário que fizeram e os lugares que estão com eles. Portanto, não estamos a falar de um inventário único, estamos a falar de inventários diversos, todos juntos, certo? Isto para chegarmos à Arca, por exemplo. Claro. Este inventário é muito importante. Provavelmente, se calhar, noutra entidade qualquer que veio, que tinha direito de pegar algum destes patrimónios, nesse inventário é que fará estar. Exato. Assim, sabes. Então, meu né francê, aqui ficou na memoria plan龍hjungides, coffee shoppers não têm de acoloss scared. Agora, eu Helen, nunca 2011, qualquer importância, ele achei lá no capôla. E agora eu queria saber disso? E meu tipo, quão eu fiquei com você... Assim, eu jangan ficar. É a pessoal! A casa foi vendida e o trabalho desse dia foi adquirido, não sei se não, não sei se não. E foi proibido. A pessoa foi proibido, e depois foi a soltar-se e desfilaram. E há algumas coisas, são as flores, algumas coisas que lá estavam naturalmente mais fáceis de carregar. Não são muito fáceis, mas eram muito grandes. Pois é bem, é também natural. É o mais tempo que também usava. Mas era uma época. Algumas já não tinham a cabeça. Do que leio se esse leio até algum tipo de barro a seguir? Existem fotografias... Eu ainda tenho uma fotografia de imágenes. Quando foi descartado, existem fotografias na parte do dia, não passa, ou quando um dia pudesse desmontar? Com as feitas daquilo. Desaparação do Covid-19. Dessa situação em casa em casa. ... Eu tinha aqui algumas dúvidas, que não falei no início. Eu tinha aqui algumas dúvidas, que não falo... mais de pormenor, mas que talvez me possam esclarecer. Uma é que o SIPA, não é o tal sistema de inventário do património da DGEM, registra uma intervenção nos anos 40. Tem lá só assim uma frase. Intervenção do restauro nos anos 40. Promovida pela Misericórdia de Maçã. Ou melhor, promovida pelo proprietário. Não diz quem é o proprietário, infere-se que seja a Misericórdia de Maçã. Não sei o que é que terá sido feito lá nos anos 40. Não, mas pode ter sido um edifício. Não sei. É só estar assim uma frase. Portanto, aquilo é um inventário com vários campos e depois tem um campo que diz intervenções e tem intervenção nos anos 40. Promovida pelo proprietário. A outra coisa que não encontro a explicação para ela, mas poderá haver várias explicações, é quando visitei o templo, há uns dois anos, talvez, existiam lá umas peças, umas peças de cerâmica e outras peças mais pequenas com o símbolo da Companhia de Jesus, que a partir de não terá tido nenhuma relação com o templo. Eu não percebi como é que elas teriam lá ido parar. E ainda lá estão? Se ninguém as foi lá buscar, ainda estão. São umas peças assim mais ou menos nesta altura e outras penso que mais pequenas, com o símbolo da Companhia de Jesus. E não sei. Eu depois em conversa falei nisto a um colega, que é o historiador José Carvalho, que estuda precisamente os católicos na Primeira República, e ele perguntou-me se havia alguma hipótese de ter havido ali algum refúgio nas perseguições durante a República. Pronto, eu fiquei sem lhe saber responder. Não faço a mínima ideia se poderia ter havido ou não. que um senhor padre disse que o Dom António Moutinho foi expulso de Porto Alegre, na República, que não podia estar no distrito do seu bispado. Andou ali com o carboeiro e o serra lá. fez muitas visitas pastorais na diocese, que era dele, mas a partir Proença Nova, onde ele ainda fez ordenações na igreja de... como é que se chama aquela... onde se vai na Estrada Antiga? Eu ia seguir à... onde se vai de Cerdivos? A primeira em é... Não. Vai-se de Cerdivos? O São Ferio, provavelmente. Não, aquela vai. Está dentro de Proença. Não, não, não. Estrada Nacional. Não, não, não. Vai de Abrantes para Proença. Póla Carreira. Póla Carreira e a seguir. Cariçais. O Cariçal, o que é que se chama isso? Sim, sim. A igreja do Cariçal foi onde o Dom António Moutinho fez ordenações. Sim. Portanto, ele acabou por aqui assim. Se nessa altura também há alguns prescritos a andar. A andar? Eu gostei de que o Dom António Moutinho me bote para essa pergunta. Quando os jesuítas foram perseguidos na Primeira República, era reitor do Colégio de São Fiel o padre Silva Tavares de Cardírus, de Casais Chambé. E o livro Os Proscritos dos Jesuítas, em dois volumes, faz referência de que diz São Fiel lá de cima do orizão do campo que os jesuítas fugiram, foram perseguidos, fugiram e muitos vieram-se a fugir em Provença à Nova, Cardíques e nesta região. Se isso pode contribuir, se pode ajudar a... Mas isso vai no livro Os Proscritos? Vem. Vem essa referência. Eu amanhã posso entrar na página do livro, agora é que se não sei se gosta. Só bem. Eu posso depois apontar... Não, é que eu quando fui lá, isso não me chamou a atenção. Quando eu entrei com a porta aberta do arame, não me chamou a atenção desse pormenor dos jesuítas, mas era... era... Não, são umas cerâmicas... Estavam pinturados? Não, estavam no chão. Estavam basicamente no chão. Estavam em cima do altar, não é? Estavam... Mas acho que estavam fundamentais. Uma outra estava partida e são umas cerâmicas assim, mais ou menos desta altura, outras mais pequenas. Deviam servir para... Não sei, penso que eram demasiado grandes para ter velas. Para flores, para flores, ou eventualmente para velas muito grandes. Mas seria mais para flores. Eu tinha um símbolo... Mas se tiver uma vela muito grande, estava em uma parte da cara que estava ligeiramente camada. Pois. O meu amigo, o do lado de lá, estava-lhe mais ou menos camada. E tinha o símbolo da companhia. Estou a ver o que é que é essas jaras. Essas jaras acabaram por ser uma coisa bastante... Comuna. Bastante universal. Mesmo que com o símbolo dos júlitas lá, do Jota e da Antícia, acabaram por ser um bocadinho universais e não muito... Estreitamente... dos júlitas. Pelo menos é assim a minha... Sim. Elas estão a chamar-me lá em São Paulo e lá em São Paulo e lá em São Paulo. Pois. É assim, eu... Cada vez estou mais... Eu tenho mais... E eu tenho aqui o parecer do professor Vítor Serreal. Sim. Ele diz que visitou a Capela em 1971. E que em 1971 ela estava em melhores condições do que em 96, quando é este terceiro. Ah, gostaria. Quando é este terceiro. E ele diz assim, e eu passo a ler, impõe-se uma intervenção de restauro a curto prazo. Isto em 96. A curto prazo. Eu não sei o que é que se tem por curto prazo. Eu, a história, eu sei o que é que é o curto prazo. O belo prazo, o longo prazo, as tendências longas, as tendências todas. Agora, o que é que é este curto prazo? Está aí escrito. O que é este curto prazo? O curto prazo... Até que não se mobilizarem algumas economias dos fundos nacionais ou da comunidade ou de particulares ou de mercenas ou de, de, de para fazer continuará lá como está e a degradar-se um bocadinho mais porque parece que o Sr. Padre Augusto Bato a sua voz a memória meteu lá a olhar e agora já está já está mas se não o tivesse metido lá mesmo contra as coisas todas era capaz daquilo que já lá está e já lá está em 2011 vou lá fazer fotografias a estas mais com a companhia do livro e essas fotos são eu estava a ver que comecia ao número eu estava a ver que comecia ao número a mim duas acho que já havia um bocadinho já não era hora já tinha passado já tinha passado já estava a um bocadinho mas aquilo dói a alma dói a alma eu estava a fazer as coisas e doía maior mas estava a olhar para aqui e agora provavelmente melhor não está aqui muitas das mais novas que eu nem sequer nem sequer têm o conhecimento de existência desta capela eu tenho o conhecimento de existência desta capela de existência desta capela porque para quem não sabe um agrupamento de escotejo lá eu sei que é mesmo ao lado e é a primeira vez que eu vi o livro que estava nunca tinha visto aqui hoje eu sou do Carvalho nunca porque eu sou do Carvalho eu sou do Abandono eu tenho vivido dois anos portanto acho que acho que tem que se informar certamente as pessoas mais velhas sabão mas as mais novas não conhecem nunca viram acho que é importante educar é muito importante educar já falei em mais novos e muitos dizem ah aquele edifício que tem o galo lá na ponta não fazem ideia do que é que lá está e acho que a educação é muito importante não só nos mais velhos mas sobretudo nos mais novos que nem sequer têm conhecimento do que é que a nossa terra tem é um mérito desta conversa é um mérito desta conversa é um mérito eu tive a dar aulas no Carvueiro porque há 5 mil anos fizemos um trabalho muito interessante sobre a capela aliás sobre todas as capelas fotografámos tudo os vídeos da escola e o marido pré-escolar portanto se realmente se isso fosse trabalhado em casa pelos pais se calhar os conheciam mas a escola tentou levar na população a educação em cima não é suficiente pois porque as memórias são mais pequeninas as memórias também não ficam muito por falar na educação eu só queria dizer uma coisa que é eu já dei algumas a maneira como algumas escolas em Espanha abordam o património que é precisamente para criar essa unidade cá em Portugal não há muito isso ou seja eles criam uma panóplia de materiais didáticos tão simples quanto isto que depois dão para os alunos e a dificuldade ou seja a complexidade destes materiais é conforme os níveis de 5 vão ter o equivalente ao décimo do ano desde a infância desde terem modelos para construir a própria capela então as pessoas vêm e recortam as coisas e montam a capela e ao mesmo tempo fazem têm a história desde as antas e além de outros jogos tipo jogos da glória quando passam pelo património depois têm que responder a pergunta isso as escolas têm isso e se forem ver em algumas das escolas espanholas elas têm todo esse material em pdf nos sites das escolas para para dão meló que é utilizado depois pelos professores pelos alunos até pelos próprios pais depois em casa para ter mil mais novos que eu estou a trazer aqui há tempo que trouxe de Espanha um material desses para oferecer aos meus sobrinhos mas eram coisas que nos dizem respeito são coisas para não se não se não que era outro trabalho quando era se o trabalho com esse tipo de materiais eu participei num projeto da Leia que era semelhante mas era mais com animação e com jogos pedagógicos não soube o módulo que eu trabalhei com hoje foi a antiguidade clássica a parte greco-romana no meu caso grega onde tínhamos de construir um guião de uma animação multimédia e depois atividades pedagógicas lúdicas neste caso o projeto não era para a Espanha era para Angola e onde eles faziam isto em cada um dos módulos do ensino havia uma exposição mas sempre uma componente lúdica ou pedagógica naquele caso acho que estávamos a falar do equivalente ao nosso segundo ou terceiro ciclo mais ou menos é claro o local o local o local e não estar a atividade está suportável a vida humana estuda uma vila humana mas é para eles conforme vão crescendo que é aquilo que eu estava a dizer à casa que é ser os embaixo do próprio patrimônio é deles e sabem apresentar qualquer turista qualquer turista que aparece qualquer outras pessoas qualquer pessoa depois vem em qualquer pessoa se devem se a gente vir um guia especializado ou invitar já se sabe muito mas sem paixão tem outra paixão que é ter visitação na outra visitação é uma ensinar as pessoas a prestarem que a gente quer a guerra e as vezes precisamos fazemos visita já tem uma patologia não que sempre é exatamente que é a nossa que é importante valorizar e quando se começa a definir e tentar criar isso por aquilo que é é que é a população sentida aquilo é deles é importante estar a valor tudo e o jeito a gente é que está a coisa de copiar tudo sim mas voltando a essa parte da pedagogia houve uma experiência infelizmente não fiz parte porque a minha turma nunca escolheu esse tema uma experiência que tive no secundário mas não enquanto decente enquanto aluno foi um projeto que existiu durante cerca de 5 anos letidos em Santarém que era precisamente isso que estou a falar o projeto chamava-se a escola adota o monumento e era comum às escolas do concelho onde na altura chamava-se área escola depois passou a ser área projeto quando as turmas escolhiam aquele tema depois cada turma e era concertado nas várias escolas do concelho cada turma ia trabalhar um monumento chegaram a fazer exposições atividades nos monumentos chegaram no caso da capela de Nossa Senhora do Monte não sei se conhecem que também muita gente em Santarém não conhece esse tempo curiosamente é da misericórdia de Santarém é numa zona menos conhecida da cidade é num pequeno barrozinho paralelo à Calçada do Monte que é a Rua Alexandre Coano fizeram inclusivamente uma publicação os alunos do liceu da sala da bandeira isso é uma disciplina que desapareceu e há um iluminado que desapareceu e esse projeto depois durou algum tempo a escola adota o monumento mas quer que depois os docentes que o dinamizaram e depois acabou por desaparecer mas foi foi uma coisa interessante eu lembro-me vagamente não participei diretamente como é que diziam no tempo do preco de força para o Carrofeiro não se vê na bilhada 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 ou não se vê na bilhada aqui não é um patrimônio coletivo é um patrimônio da humilidade é uma das humilhas a própria matemáticas a própria matemáticas Uma sede da meditória, uma sede da cama, uma sede que tem que ser de sangue. Eu acho que quem tem que ser de imagem do que nada, eu como católica de solução, são os católicos. Estou a falar da Igreja, porque isto é um local de culto, é um local que não é privada, como a outra do Vale de Santiago. E eu sou sincera, eu sou técnica de conservação e respaldo, e se calhar o que mais me chegou quando fui ao Carveleo, por acaso, eu até acho que o facto de ela estar aberta há muito tempo e ninguém destruída, ninguém estragada, no fundo, é porque as pessoas têm respeito, mas é de facto o abandono em que ela estava. O que me chamou a atenção primeiro não foi o retábulo, porque as fotografias que eu conheço, eu estou cá há 14 anos e conheço muito bem o teu trabalho. Ele mantém-se na mesma, e eu vou-vos dizer uma coisa, mais vale eu estar como está, do que terem convidado alguém para o pintar e terem o destruído todo. Não, mas não há, não há muita... Não é isso, isso não pode ser feito na próxima aquela pintura em Espanha. Não é nada disso. Mas poderia ter acontecido, como aconteceu em muitos sitos. Sim, é verdade, é o facto. Então, agora, eu acho que se houver, não é só vontade, se houver dinheiro, e se houver, porque há prioridades, porque agora a gente diz, ah, não sei o quê, mas vamos agora arranjar a Capela do Carveleo, e vamos gastar 25 mil euros na Capela do Carveleo, e temos 10 ou 20 famílias ali a morrer à fauna cidade. Não, vamos lá ver o circo. Não, há uma coisa aí diferente. É que o circo, se é para ser os 25 mil, não sei se são 25 mil agora, não é? Ou isso é menos, ou isso é mais, porque não estamos vendo que isso pode ser baixado, mas também há mais tempo para ter algo aumentado. Mas isso, esse dinheiro de certeza, de onde ele vem, nunca vai para pessoas carenciadas. Porque nunca vão dar, ou é para aquilo, ou é para aquilo no Carveleo, ou é para aquilo no Porto. Para as pessoas carenciadas é que não vai, é bom que vá para o Carvalho. A minha ideia é essa. Porque nunca vai para as pessoas com fome, esquece disso. As pessoas vão continuar com fome e quer dizer, porque não acho que vai para as capelas, sejam um fome. Essa aí é só um pacto da economia. Sim, mas vem do poder central. Vem de um dinheiro, porque em economia o dinheiro é compartimentado. Este dinheiro é para aquilo. Não gastam vocês, gastam outros. Não pode ser retirado, de um lado para o outro. Isso é impossível na economia. O dinheiro que é destinado por um município não pode ir para outro. Tem um sexo. Por isso isso não é hipótese. Nunca vamos poder pensar, não vamos deixar mais digno. Estão nem criancinhas com fome, esquece. A senhora nunca vai para as pessoas. Não foi dado. Não foi dado. Hoje em dia pode se mudar alguma coisa do Estado. Diga-lhe? Hoje em dia ainda se pode recuperar o Estado. Claro que pode. Em que importa? É a altura. É óbvio que está de verdade, mas concedes manter, não é? Mas só manter não conta. Não, não, não. É preciso que está. Eu sou a ser para o outro Estado. Só da conservação, para mim a conservação vale muito pouco. Quer dizer, vale bem porque mantém. Eu só entendo, aconselho a conservação no sentido de um dia se restaurar. E não apenas para conservar eternamente. Porque é assim. É que nós queremos dinamizar uma coisa, além do culto. Além do culto. de uma parte econômica, turística e cultural, tem que ter outro aspecto. Não pode estar assim de forma alguma. Mas de forma alguma. Se não pode, se não qualquer dia. Acontece o seguinte. Vem cá uns seus autoristas. Vão... Vão... Vem... Interessante. A porta está aberta. No dia de noite, para lá um carro mesmo, carregam aquilo. Está limpinho. Está limpinho. Está limpinho. Está limpinho. Não sei. Alguns sítios onde isso aconteceu. Vão... Vão... Não vai. Não vai. É uma ficha que tu houve. A imagem que não fez a vida. Por isso, eu acho que sim. Deve ter ministrado esforço. Há a ver esse dinheiro. Vá mesmo para o carro. Para o restaurante. Com materiais reversíveis. Como é o óculos. Nunca nada definitivo. E sempre fiquem. Nós agora temos aqui a conversar e as pessoas. Porque tu davas a dizer que estou dizendo força qualquer coisa. Corremos o risco da... Estava a brincar. A ninguém andava a ver isso. Já ia falar tudo com o Pinceis a pintar e a pintar. Não era o que faltava. Na experiência da conversa da Margarida, este é, de facto, um ponto de partida para o trabalho. Este é quem tiver fotografias, registros, isto e aquilo, que traga e que generaliza o curso de trabalho próprio. E aos próprios índios também, os raios-x que se podem tirar, como buscar linhas antigas. E acho que alguns já foram tirados. Ainda que ao ano não está como os seus filhos, está bom. Se arranjar o telhado, mantém-se. Estão a fazer toda a força, mas mais para o telhado. O telhado é que tem que ser arranjado com urgência, porque, pelo menos para não passar para além disto. É desgradação. No mínimo isso. E isso não é uma coisa muito difícil de fazer, nem uma coisa sequer... Estragar é para a conservação da capela. Pois, para já, para já. Primeiro, a conservação da capela, que é para evitar que o estado se mudasse. Estou vendo ali aquelas rachas, estou vendo ali, vinha ver nada assim por ali. É isso mesmo. Agora, a mim, o que me deixa curioso é que bate o porquê que este espaço foi abandonado. Essa é a tal coisa de uma mulher. Não se consegue perceber, pela análise que eu fiz porque é que foi abandonado. Mas acho que tem a ver com o próprio processo de extinção da Misericórdia. Portanto, as finanças mandam-se... Não, mas o mestre Paulo, é que tem que ter a capela mortuária. Sim, sim, sim. Mas aí já tinha entrado em uma certa declaração. Sim, já estava abandonado. Mas essa utilização como capela mortuária é uma utilização pontual, se calhar durante alguns anos, num século mais ou menos de abandono. Portanto, quando eu percebi que a Misericórdia é extinta e que os bens são entregues a essa junta de paróquia, mais tarde chegarão à Misericórdia de Mação, pelo menos haverá ali um período de largas décadas onde não há qualquer tipo de utilização deste equipamento, desta infraestrutura, deste templo, não é? Portanto, há ali um período de um hiato bastante grande. Portanto, mais tarde terá havido essa utilização como capela mortuária, mais recentemente, não sei até quando... Até pode haver uma procuração que nós não sabemos. Se a própria igreja católica pode ter, digamos, banido esta capela por qualquer razão... Pois e... Não, exatamente. Não, exatamente. Sim, mas isso é como... Isso é presente. Não mudamos a falar e não sabendo mais ativo. Não, é claro. O que eu estou a dizer é, obviamente, se preferir ser abandonado, antes até que houve um livro, uma pura inscrição, não puxamos de uma pura inscrição, é a era pura inscrição desta Católica de Alguerda. Penso eu, senhora, você está na inscrição. Ou até porque imaginemos a tal reunião da Primeira República, qualquer coisa profana pode ter acontecido ali. Não, 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 mas lá o abandono... A Igreja Matriz já disse que estava. Não, é de 40. Mas a Anteira era deste tempo. Era deste tempo. Que não é deste tempo, que não está lá, aqui no Porto não tem. Pronto, acabou. Pois, mas foi reconstruída nos anos 50, provavelmente, não é? Eu estava a referir o seguinte. É estranha, de facto, a questão da propriedade daquela Catala. Porque... Nós sabemos que ela foi extinta, sabemos que foi entregue à fábrica de entrega. Não, à junta de paróquia. Não, é entregue à junta de paróquia. À junta de paróquia. À junta de paróquia, não é a mesma coisa. Nós sabemos que é que é entregue à consignação, digamos assim. É entregue fiduciariamente até lhe encontrarem o melhor uso. São entregues todos os bens. O termo diz assim. É este, não. Diz aqui, nos quais, o termo, portanto, de entrega dos bens, diz assim. Nos quais se entrega os bens do inventário e mais alfaias pertencentes à extinta corporação, da Santa Casa da Misericórdia do Carvoeiro, a fim de os arrecadar, como já antes houve, na guarda da boa administração, até que, oportuna e legalmente, se resolva sobre este último. Pronto, eles são entregues, em 1872, à junta de paróquia, lá está. Até que, oportuna e legalmente, se resolva o que lhes é que lhes está de fazer. Eventualmente, estava a haver este documento, mas ainda não se encontrou, que eles depois tenham passado para a Misericórdia. O certo é que, em 1911, sabemos que não eram da Igreja. Portanto, entre 1972 e 1911, há de haver alguma alteração na propriedade, porque eles não pertenciam à Igreja. Podiam pertencer à junta de paróquia, à mesma, ou à Misericórdia. Obrigado. 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 Dependia da Igreja do Estado? É, neste caso o Presidente da Junta era o Parque. Pois já está dependendo da Igreja do Estado. É, está aqui, até lhes posso dizer o nome dele era Agostinho Gaifão Belo. Pronto, o Parque era esse o nome dele. Sim, sim, sim. Sim, sim. É um desafio da educação e assim de sensibilizar as pessoas do Carvoeiro para este património. Estou perfeitamente à vontade para ir lá, para lá conversar com ele. Precisamente é interessante. O que eu acho que se deve fazer é... Levanta-se uma lebre para se matar. 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 Também não há de ser de uma fortuna para ter visada a Diogo de Nova. O mostro da vida, não é que se fixa, não é que se faça a Diogo de Nova. Isso é só postado. Não é que se faça. Mas atenção, a pergunta de ali é um modelo que... A Diogo de Nova, mesmo, é atenção, mesmo, se se fizer uma intervenção no edifício, convém estar alguente do museu ao museu, se não, aqui estão para o lado, está a ser ente e não é para o lado. É que está a apresentar a alguenteca do museu, das limitações, como é que se protege a indigência das obras e a indigência do museu. Será que será alguenteca? Acho que sim, o museu tem que estar imedido no topo desta renovação do edifício. Não pode ir para lá os poderes atores sem dinheiro. Tenho salvo. Há pouco não referi uma informação que pode ter algum interesse, que é o tal dado que encontramos nestes documentos, que é o nome do último provedor, aqui referido como Presidente da Corporação da Misericórdia do Carvoeiro. Chamava-se João Pedro Curado. Em 1872, não sei se diz alguma coisa a alguém. Já foi a senti, 150 anos atrás. Não sei se diz alguma coisa a alguém. Não sei se diz alguma coisa a alguém. Obrigado. 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 Obrigado a duas coisas. Uma, a visitação. Foi a grande misericórdia de uma pessoa deixar a sua casa e ir ajudar a outra, está em dificuldade. Segundo, as misericórdias, no segundo milênio, ainda hoje fazem a paixão do Senhor com as disposições, os passos e os seus afins. e portanto estão as duas coisas em pequenino eu estava a ver as imagens está vendo que ela sempre com o manto aberto e todas as coisas que eu estou a fazer acho que não está não está em pequenino está no centro no centro está o grande cheiro, e do outro lado está a agonia e do outro lado talvez isso é o essencial da paixão e depois o resto o resto das outras misicórias que têm bandeiras que têm coisas que tinham igrejas grandes que dava para tudo e mais alguma coisa tinham o resto dos então era, isto foi simples pode não ser peça de Deus mas não tem tudo mas não tem tudo há a misitação em cima e tem e se calhar até novamente a própria coisa e tem as coisas da paixão agora não vejo difícil sim segundo o que as memórias as memórias paroquiais falam em pelo menos dois edifícios e a misericórdia é extinta mas porque não tinha o número de irmãos já suficientes para continuar dá a entender que começa a adesunhar mas não tinha um rendimento tão pobre quanto isso ainda tinha 890 mil reis de bens era significativo não era nenhuma fortuna no século XIX certamente e naquele contexto mas só os bens que tinha no concelho de Vila de Rei eram metade deste orçamento eram 406 mil reis que eles tinham lá nessa altura o que ainda era significativo não sendo uma casa grande é provável que em tempos anteriores ou pelo menos no tempo da origem deste retabo pudesse ter outros bens e outros imóveis eu tinha pensado em terminar com com não vou o poema é muito extenso mas fala aqui na paixão de Cristo e no Senhor da Cana Verde é o poema Quinta-feira Santa de José Rejo e gostava de partilhar convosco algumas trofes ah está bem algumas trofes que ao ler este primeiro lembrei-me do retabo da capela de Nossa Senhora da Visitação o Cristo ao alto alonga os magros braços nus por sob a escuridão do resto desolado que segue ao som da marcha o Senhor Jesus por nós crucificado pendente da cruz negra envolto em guar frio tremendo ao aloiçar do seu pesado um dor o corpo nu perpassa no arrepio de carne e de terror e vivo ainda o Cristo se pasma e agoniza e avança ao avançar da lenta procissão a lua é uma auréla indecisa molhando a multidão à frente já lá vão sangrentos mais senhores sangrentos e pois ando subtilmente os préis frios nos ricos panos roxos dos andores entre sírios erguidos senhor senhor da cana de verde erguendo o olhar absorto ó a imagem sem par Deus feito pele e osso seu sceptre da paixão nas mãos de morto e a púrpura ao pescoço senhor da pedra fria ao posto acorrentado com pálpebras sem luz pesadas como noites o corpo retalhado e tatuado dos beijos dos açoites aplausos Obrigado.